Ele vai ser lá, mas isso não entende que a vida é bonita, é bonita e é bonita E a vida, e a vida lhe é, ela é bonita Ela é a família, ela é a família, ela é a família, ela é a família Ela é a família, ela é a família, ela é a família, ela é a família, ela é a família É o som que não criou, mas o poder recebeu o amor Você tem que ser a sua vida, desde que a vida é a vida O melhor é morrer com a amada na velha É o som que não se torne, na força e na força A esponha, na força do pé, vamos já se fazemos a vida Vamos ver o que é o que é Sempre tem fechada, por mais desfechada A vida é bonita e é bonita É a vida, é bonita e é bonita É bonita, é bonita e é bonita É bonita, é bonita e é bonita